Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. Você sabia que pelo menos 20 grandes vazamentos de dados foram registrados só no segundo semestre do ano passado? As quebras de segurança afetaram empresas como Uber, Yahoo e eBay. O governo dos Estados Unidos e milhões de usuários. Os dados roubados são normalmente vendidos e geram lucros para os cybercriminosos. Mas você sabe como essa jornada do roubo à venda? Ela passa por algumas etapas cruciais antes de se transformar em dinheiro. A primeira delas é a classificação do tipo de informações obtidas. E acredite, nenhuma delas é descartada. Depois vem a venda dos dados cadastrais. A negociação dos segredos obtidos com os dados dos usuários. E, é claro, as informações dos cartões de crédito, que normalmente são a cereja do bolo para os cybercriminosos. Confira em nosso site um infográfico que explica em detalhes todo esse processo. E, é claro, as informações dos cartões de crédito, que não são os caros 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 de crédito. Obrigado.